Foi magia Como entraste no meu mundo Foi magia Sentimento tão profundo Em ti encontrei um novo eu Sem te ter por perto fico mais longe Do céu E quando tu não estás fica um vazio És o meu caminho, é só em ti que eu confio Porque eu não sei viver Se não te tiver Por nada deste mundo te quero perder Porque eu só sei viver Se te tiver E por ti farei tudo Tudo para não te perder Sem ti Mais longe do céu E quando tu não estás fica um vazio És o meu caminho, é só em ti que eu confio Porque eu não sei viver Se não te perder Se não te tiver Por nada deste mundo te quero perder Porque eu só sei viver Se te tiver E por ti farei tudo para não te perder Eu não sei via